Hoje nós vamos falar sobre água. Todo mundo fala da importância de beber água, a importância da água no nosso corpo. Você sabe que o nosso corpo é composto, a sua grande parte, de água. Mas você sabe o quanto de água você tem que tomar por dia? Bem, hoje vamos estar aqui novamente com o nutricionista Eduardo Monteiro falando sobre isso aí. Então vamos lá! Fala pessoal, tudo bem? Então, motivos para você beber água? Todos, né? O teu corpo é constituído de 80% de água, né cara? A tua membrana celular é constituída de água, fósforo e lipídio, né? Nós somos formados por água, né? Então não tem justificativa para eu não beber água. E não venha com essa história, ah, porque eu não gosto do gosto, ah, porque eu não gosto do cheiro, porque a água é insípida e inodora, ou seja, ela não tem gosto e não tem cheiro. Venha-me com outra, né? Com outro argumento, que esse não cola, tá? Cara, eu preciso fazer ingesta hídrica todos os dias, eu preciso beber água. As pessoas se preocupam muito com whey protein, com creatina, com isso, com aquilo outro. E esquece o fundamental, beber água, hidratação corporal, né? Eu preciso fazer ingesta padronizada do meu consumo hídrico, né? E, ah, mas eu não consigo beber água. Você não consegue, não. Você não tem o costume de beber água. A partir do momento que você consegue colocar as garrafinhas do teu lado, você consegue padronizar direitinho a forma que você vai levar as tuas garrafinhas para o trabalho, para o treino, para a tua caminhada diária. Água é vida, gente, tá? H2O. E não adianta, ah, mas eu tomo muito chimarrão. Ah, mas eu tomo muito chá. Imagina isso para o corpo. O corpo precisa quebrar tudo aquilo para depois pegar aquele líquido puro. Dá ele pronto para o teu organismo, tá? A nossa musculatura tem sacoplasmático, que tem água, né? O nosso glicogênio é formado de carboidrato e de água. Então, assim, ó, eu preciso fazer ingesta de água. Para vocês terem uma ideia, se o meu consumo hídrico está baixo, eu não perco peso, eu não ganho volume muscular. Olha que situação. E isso, a simples e pura H2O. Água. Então, assim, ó, podem beber bastante água, tá? Podem beber bastante água. E tem um cálculo bem interessante que a gente pode estar utilizando, que é 38 vezes o peso para a mulher e 41 vezes o peso para o homem. Ali sai exatamente a quantidade de água que você tem que tomar por dia, tá bom? Não adianta eu achar que suplementação, que isso e aquilo outro, que chá seca a barriga, que não sei o que lá, e eu não fazer ingesta da coisa mais simples, que é H2O. Valeu? Então, H2O na veia. H2O na veia.